Você sabe que o sistema de consórcio é aquele que você pode adquirir num bem sem pagar juros, pagando em diversas parcelas o valor total do bem, somente pagando uma taxa de administração. Só que muita gente fica um pouco ressabiada quando fala em consórcio, se preocupando com a empresa que está oferecendo esse consórcio. Agora, que tal contar com a Porto Seguro, que tem mais de 50 anos de mercado? Essa é a oportunidade que eu estou te trazendo através do consórcio Porto Seguro, onde você pode comprar o seu imóvel. É isso mesmo, pode ser a sua casa, sua casa de campo, sua casa de praia, o sítio, a fazenda, pode ser sim o seu consultório, que pode ser o imóvel até mesmo comercial, você pode comprar o seu terreno, pode construir, pode fazer a reforma da sua casa, e são planos de 144 meses. Total vantagem para você, duas contemplações por mês, uma através de sorteio, outra através de lance. Você pode utilizar 30% da sua carta de crédito para dar sim o lance, e aqui realmente toda a tranquilidade que a Porto Seguro te oferece. Para você ter uma ideia, olha só, para um plano onde você adquire uma carta de crédito de 50 mil reais, você vai pagar 144 parcelas de 426 reais e 24 centavos. É pouquíssimo, porque aqui você não vai pagar o juro, você só paga aquela taxa de administração, como eu falei. Ao adquirir, ao escolher o seu imóvel e ser contemplado com a carta de crédito, você tem o poder de negociação. E além disso, você ainda pode usar o seu fundo de garantia para complementar o valor do imóvel que você está escolhendo. É total vantagem para você, é a segurança da Porto Seguro ao adquirir agora o consórcio do seu imóvel. Você não pode perder tempo, eu quero que você ligue 3366-1165, de segunda a sexta, das 9 às 18, o sábado até às 11 horas da manhã. Você pensou em comprar sua casa de campo, sua casa de praia, o seu imóvel, seu apartamento, quer construir, quer reformar? Conte com o nome da Porto Seguro, porque agora, através do consórcio em 144 meses, você pode fazer e realizar esse sonho.